Música Turbo, vamos lá, meu GT Turbo Estes pneus estão uma autentica miséria, não agarram nada, portanto que eu estou a curvar a medo, porque eles estão todos resseguidos e não curva grande coisa. Está mal, vamos sair de segunda, estou em segunda de 2500, turbo, está a patinar, anda bem, o carrinho anda bem, no geral não me parece nada mal. Música 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 Música